Presidente, venho à tribuna para fazer um apelo ao coro nessa sessão. Temos alguns projetos para serem votados à urgência deles. Agradecer a V. Exª. por ter colocado na pauta. Também parabenizar aí o deputado Zé Silva, Júlio Delgado, e junto com vários outros de nós, especialmente da bancada mineira, fizemos um trabalho na comissão externa, a partir da análise do quadro do rompimento da barragem Mariana e Brumadinho. Nós temos mais de 100 projetos só na Câmara e mais um tanto no Senado, que conseguimos unificar em torno de 8 projetos. Esses projetos precisam de uma resposta aqui da Câmara Federal e nada melhor do que dá-los agora no mês de junho, que é o mês onde comemoramos, onde defendemos a questão ambiental no mundo. Então, votar esse projeto é uma pauta positiva que o Congresso Nacional dará à sociedade. Por isso, faço o apelo para que a gente possa aprovar de urgência, urgentíssima, que vão abordar temas relativos ao meio ambiente, portanto, qualificando a nossa legislação do ponto de vista ambiental, para que barragens e outras intervenções resguardem a questão ambiental. Temos um projeto importante para aqueles que são atingidos de barragem, para fazermos a proteção dos que sofreram com o rompimento criminoso dessas duas barragens, projetos de ajuste fiscal, de ajuste penal. Então, o apelo que fazemos é para que os deputados e deputadas possam estar aqui e possamos votar esses sete regimes de urgência. Tenho certeza que, com isso, nós colocaremos uma pauta positiva no Congresso, nesta Semana do Meio Ambiente, agradecer ao presidente por tê-los pautado a pedido da comissão externa, que foi presidida pelo Zé Silva. Obrigado. São projetos fundamentais para alterar a legislação minerária no Brasil. Minas Gerais vem sofrendo com isso e nós tivemos, em menos de quatro anos, dois rompimentos e duas tragédias que aconteceram em Mariana e Brumadinho, que tiveram um aspecto criminoso muito grande. E sequer a punição nós tivemos para o caso de Mariana. Essa nova legislação permite isso, bem como garante a questão ambiental de forma mais contundente e também as pessoas e aqueles que são atingidos por barragens. O apelo que fazemos agora, V. Exª e aos líderes, é para que, aprovado o regime de urgência, a gente já possa pautá-los no mês de junho para fazer uma homenagem ao meio ambiente, uma pauta positiva para o Brasil e Minas Gerais. Então, muito obrigado a todos os líderes e deputados.